Para gerar os pontos sobre as curvas de nível, vá na aba Pontos e clique na ferramenta Em Curva. Faça uma janela de seleção ou aponte manualmente todas as curvas de nível onde serão criados os pontos. Agora, clique com o botão direito do mouse ou pressione Enter para confirmar. Ative a opção da polilinha para que cada ponto seja criado na cota correspondente à sua curva de nível. Também informe a distância entre os pontos que serão gerados. Atente-se para que a distância seja compatível com a escala do projeto, ou seja, caso esteja trabalhando com um projeto em grande escala, insira intervalos maiores. Já nesta outra opção, serão criados também pontos sobre cada vértice da polilinha, aumentando a quantidade total de novos pontos. Escolha a camada onde os pontos serão criados e finalize em OK. Também é possível criar os pontos sobre as polilinhas, informando uma cota específica. Neste caso, ao clicar duas vezes sobre a polilinha e verificar que a cota Z é zero, clique na ferramenta e depois selecione uma curva de nível específica. Neste campo, digite qual será a cota dos pontos que serão criados sobre esta curva. Repita este procedimento para as demais curvas individualmente. Com os pontos criados através das curvas de nível, na aba Volumetria, vá em Criar MDT. Informe um nome para a triangulação e clique no botão Todos para selecionar todos os pontos no desenho, podendo ser apenas os pontos criados das curvas ou também os pontos de terreno. Dica! Na opção Linhas Obrigatórias, selecione as curvas que deram origem aos pontos, nos locais onde o desnível do terreno é mais acentuado. Desta forma, iremos condicionar a criação do MDT, fazendo com que a triangulação passe em pontos específicos do projeto para melhor representação do desnível do terreno. Ative a opção Ignorar obtusos para melhorar a visualização das arestas na borda do MDT e finalize em OK. Pronto! MDT criado com sucesso. E caso alguma aresta não tenha sido criada sobre a curva de nível, na ferramenta Editar Triangulação, opção Trocar Arestas, é possível alterar a posição das arestas para que a representação fique ainda melhor. Para que a representação fique ainda melhor.